Música Revista 53, estamos aqui no Gastropub Num evento super bacana chamado Renova Closet Do meu lado a Márcia e a Ananda E elas vão conversar um pouquinho com a gente Tudo bom, boa noite Como é que é estar participando de um evento como esse De trazer os produtos até as pessoas Até um público diferente, digamos É, sempre é interessante Porque a gente tem a oportunidade Justamente de encontrar pessoas diferentes Do que aquelas que já conhecem o nosso produto Então sempre é uma oportunidade bacana De a gente poder interagir Poder demonstrar o trabalho que a gente está fazendo Apresentar o produto Que no meu caso são os calçados São os sapatos E como é uma marca própria Então as pessoas não conhecem ainda Sempre é uma oportunidade de poder Realmente mostrar Que as pessoas possam pegar na mão Experimentar, ver o conforto A qualidade do produto Então realmente é uma oportunidade muito bacana Então, esse é o nosso trabalho, né Levar as roupas até as clientes A gente não fica esperando elas A gente vai buscar elas E aqui a gente aproveitou esse espaço maravilhoso Para trazer todas E misturar as minhas com as dela Com as da Mari, dos acessórios também E aproveitar o clima gostoso Coleção nova E trazer um pouquinho de novidade para todo mundo Vocês não têm uma loja física Vocês levam as coisas para as pessoas Como que funciona isso? Porque deve ter um trabalhão ou não? É, tem uma logística para fazer isso Eu sou uma franqueada Da Quinta Valentina Então eu tenho os calçados na minha casa Um estoque Uma numeração Alguns modelos E aí eu levo na casa da cliente Levo especificamente o número que ela usa Com várias opções Que ela pode escolher E experimentar em casa Tranquila Fim de semana No feriado Então a gente se adequa A agenda da cliente É, assim Eu tinha uma loja No centro física E eu não gostava De ficar esperando a cliente E a cliente também trabalha No mesmo horário que eu Então Elas todas pediam uma sacolinha Para provar em casa E eu vi que isso funciona Para provar o espelho dela Com as outras roupas dela Com o sapato dela Aí vai misturando E funciona melhor Assim, eu atendo no final de semana Fim de tarde Um horário que é conveniente Para a cliente Dados do IBGE O Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Aponta que o número de brasileiros Que trabalham com o comércio De porta em porta Aumentou em 51 mil No período de um ano Seis vezes mais Que a quantidade de vagas Criadas no comércio tradicional No mesmo período Os revendedores de marcas Que trabalham no comércio De casa em casa Já somam 4 milhões E 400 mil pessoas No Brasil Segundo a Associação Brasileira De Empresas de Vendas Diretas E os motivos que levam Para o aumento das vendas Porta a porta São os seguintes O crescimento do poder de compra Da classe C A busca da comodidade E praticidade na compra Além disso Trânsito e a falta de locais Com estacionamento Dificulta a visita A uma loja física É muito de conhecer as pessoas E o público também Vocês acham que isso é uma tendência Que as pessoas querem cada vez mais Um atendimento personalizado Um carinho, um cuidado Eu acredito que sim Eu até tiro um pouco Por base O meu estilo Que eu gosto disso De ter essa tranquilidade De poder escolher Ou ter a opção De poder em casa Como a Fernanda disse Daqui a pouco eu posso Experimentar com outras coisas Que eu tenho E justamente até A função de horário Das pessoas Que as vezes Trabalha no mesmo horário Que a loja Não consegue ir na loja Para comprar Então tem essa facilidade E realmente Acho que principalmente Nos grandes centros Essa também foi uma sacada Da franqueadora No caso da Quinta Valentina Que também tinha Uma loja física enorme E que depois começou Nesse mesmo processo Que a Fernanda De levar Ah, leva uma sacola Com calçado Para a cliente Experimentar em casa E percebeu Que era uma tendência Então realmente Eu acho que É uma aposta Bem interessante Esse tipo de trabalho Também Acarreta um carinho Por exemplo Eu vou buscar E lembro da minha cliente E aí quando eu ligo Para ela Eu digo assim Ah, eu trouxe uma roupa Que tu vai gostar E quando ela vê E gosta Ela também se sente especial Assim como eu Faço um trabalho especial Para ela Ela se sente Muito grata Por aquilo De se sentir linda Numa roupa escolhida Para ela Não era assim Estava ali Não, ela foi escolhida Para ela Bom, e a gente vai Poder conferir um pouquinho Tem modelos Que vão estar aí Desfilando pelo pub As roupas e sapatos Isso Isso, isso aí Dá uma olhada